Vai! Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Dá outra chance aqui pra nós Saudade doi Saudade doi Renatinha dá Uma chance pra nós, velho Saudade doi Saudade doi Renatinha Agora tem que ser os dois, viu? Dá uma chance pra nós E outra Nós somos exigentes Oh Se der pra um Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá com as amiguinhas Tá, tá botando pra torar Tá de shortinho curto Descendo até o jão E cada rebola deu junto no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha tá, tá Achei, sai, DJ Saudade dói, saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Saudade dói, Renatinha dá Agora com barões é nóis Saudade dói, saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Tá bichinho Ei, ei, ui Ô, ô, ô Olho é carro e tô DJ Conhece eu não sei não, viu? Rapaz